Oi galera, a partir de agora você irá acompanhar o programa Viviane Vidimar, um programa feito com muito carinho e qualidade para você. Cultura, música, artes, moda, beleza, entre outros. Programa Viviane Vidimar, abre as portas para sua estrela brilhar. Apresentado por ela, a irreverente, talentosa, carismática e elegante Viviane Vidimar, aqui na sua TV Sinec. Boa noite meus amores, aqui começando mais um programa Viviane Vidimar pela TV Sinec, sempre toda terça-feira, das 19h às 20h. Adoro o programa ao vivo, o programa ao vivo é uma delícia, porque os improvisos acontecem, as coisas acontecem naturalmente, se quebrar o salto, vai ao vivo, é uma beleza, não é? Eu estou muito feliz porque hoje é um programa especial, não tem propaganda, porque quando nós temos um especial, é um programa inteiro dedicado a eles, né? Essa dupla aqui, que vai cantar no programa de hoje. Muita gente conhece, muita gente não conhece, tem muita gente que está assistindo o programa agora, estão curiosos em saber mais da vida deles, da carreira deles, da história deles, tá? E nós vamos apresentar e vamos chamar daqui a pouquinho. Mas antes agora, eu quero agradecer a honra da presença aqui nos nossos estúdios, do dono da gravadora Chororó, que está aqui, José Augusto Martins. É o dono da gravadora Chororó, nos nossos sinceros agradecimentos, e a honra da sua presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada pela presença, viu? Chororó, José Augusto Martins. É, gente, eles, vocês vão conhecer. Essa dupla, eles não eram dupla, né? Começou numa brincadeira, e ele, grande compositor de grandes músicas famosas, depois vocês vão conhecer algumas, e nós vamos falar pra vocês, algumas composições dele. E eles se juntaram, começaram a cantar os dois juntos, e virou realidade, virou um duo, virou uma dupla. E ali é o Praense, e ela é a Dena Monteiro. Vem cá! Obrigado. Praense. Obrigada. Que honra. A honra é nossa. E ela é a Dena Monteiro. Obrigada, querida. Prazer em revê-lo. Gente, mas olha só que coisa linda. Estão bonitos, hein? Estão chiques. Casal bonito. Casal bonito. Fala no microfone pra ouvir. Graças a Deus, alguém me achou. Achei. Opa! Gente, o Praense, pra quem não sabe, o Praense é um grande compositor. Tem muita música que você tá aí na sua casa, ou no trânsito dirigindo, você acaba escutando uma música ou outra. A música é de composição do Praense, e você nem sabe. Viu, pessoal? Você aí que é da nova geração, tô dirigindo carro, tô lá no trânsito, ah, mas essa música é do Praense, eu não sabia. Essa música é do Praense, eu não sabia. Eu acho que eu tive mais sorte do que eu sou bom. É? Porque todo mundo, radialista, tocando as minhas obras, amigos de televisão, apresentadores, sempre elogiando, o Praense é bom, o Praense é bom, consegui fazer a cabeça do público, do Brasil inteiro, graças a Deus. E tô aí tentando fazer jus, né? Me dá alguns exemplos, pra começar o programa, alguns exemplos de música que estourou e que é sua, que o povo tá curioso pra saber. Então, vou começar pela primeira. A primeira música eu gravei com Leôncio e Leonel, estourou regionalmente. Eu morava em Cianorte, e lá pra região do Cianorte, a dupla também morava lá nessa época, Leôncio e Leonel. Aí, essa música foi sucesso pra caramba lá com eles. E eles estavam sempre em São Paulo, começaram a pedir, falar pra eles, escuta, mas uma música desse compositor pra nós, aquele tempo tinha pouco compositor, hoje, 99 é compositor, né? Mas, aquele tempo era raramente um compositor. Então, eu comecei a gravar, gravei, gravei com o Cassiulho e Manheiro, gravei com muita dupla daquela época, mas um sucesso primeiro, grande sucesso, eu fiz o nome do Zeta Pera e Teodoro. Fiz a música com eles, Tchau Amor, e a música estourou, mas estourou assim, fora do limite, né? Ah, é? Tanto é que essa música, começaram a regravar, até hoje ela toca demais e é regravar até. Então, essa foi a primeira. Foi o primeiro estouro, aí depois vieram as outras, né? Isso. Depois vieram bastante, graças a Deus, a turma que tem dó do veinho, né? Toda hora parece. Tem dó do veinho. Com 15 dias, eu gravei uma música, com um mês de pouco, saiu uma nova com Chico Amado e Xodó, agora saiu a semana passada, saiu uma nova com Lourenço Rival, também, inédita. Muito boa, muito boa, e tá indo bem na praça, uma música que eu fiz homenagem a Londrina. Londrina é minha terra, é a minha Londrina, né? Sim, sim. Então, eu fiz a música em homenagem a Londrina, chama-se Sanfoneiro de Londrina, uma música sátira. Ah, que linda. O Lourenço Rival gravou e tá tocando bem, graças a Deus. Londrina, cidade, terra linda, terra da Eliane Camargo, mandar um beijo pra ela. Ai, terra. Terra do Solesan, tanta gente de lá. A minha amiga Juliana Valiati, também lá de Londrina, um beijo, tem tanta gente legal lá. Tem também a Olga Bon Giovanni, que mora lá. Todos os amigos. Lá tem muitos artistas em Londrina, tudo amigos da gente, radialistas famosos no Brasil, como o Siqueira Martins, o Havaí, nossos grandes amigos. Havaí da TV Bandeirantes e vários rádios da cidade, ele faz. Havaí é famoso. Tem o Siqueira Martins, que já falei, que é da Record de lá, mais de 30 anos da TV Record de Londrina. Nosso grande amigo, meu parceiro em músicas, até com o Zé Rico, tendo dito do Zé Rico. Então, gente fina demais. Maravilha. E lá, muitos amigos. Se fosse falar os amigos de Londrina, lógico, né? Eles vão ficar uma hora falando dos amigos. O programa não daria. Dena Monteiro, depois começou a brincadeira dos dois cantando, aí virou duo, né? É. A gente, na verdade, eu era só empresária e divulgadora, né? Sim. Das duplas que ele fez, com exceção de tenor e praense, porque eu estava com outros compromissos, não deu para mim trabalhar tenor e praense. Mas, todas as duplas dele, eu trabalhei, empresei, divulguei, continuo trabalhando e divulgando o nosso duo. E ele disse, eu não vou mais cantar, não vou ficar só compondo. Aí eu falei, então vamos fazer uma música, para deixar só nós dois, assim, de hobby mesmo. Eu quero cantar uma música com você, vamos gravar. Aí ele falou, qual você quer? Eu falei, abre aí o baú. Aí eu fui escolhendo e escolhi a música Nas Asas da Mente, que foi lançada pelo seu Oscar Martins, não, José Augusto Martins, que eu chamo ele de Oscarzinho, né? A cara do pai, né? É. Ele é a cópia perfeita, né? Do saudoso Oscar Martins, né? E eu fui divulgadora da gravadora Chororó há muitos anos, né? Com o saudoso Oscar Martins, com quem eu aprendi muito. E aí nós lançamos, né? Nas Asas da Mente, o Oscarzinho lançou. Mas, depois, né? Foi acontecendo, acontecendo, a gente acabou engrajando. Na brincadeira, saiu a dupla. Resumindo, né? Depois nós vamos falar mais dos sucessos do Praense, mas agora o pessoal está em casa querendo ver vocês cantar. Vamos lá. Bora aí? Vamos aí. Então é o Praense e a Dena Monteiro ao vivo, o programa Viviane Vidimar. Roda aí! Nas Asas da Mente, voei no infinito, num sonho bonito que me marcou. Na velha estrada, marcando a divisa, o sopro da brisa me acariciou. Ouvir lá distante o bater da porteira que na ribanceira do tempo ecoou. Era minha lembrança, feliz festejando e anunciando que o filho voltou. Era minha lembrança, feliz festejando e anunciando que o filho voltou. Peguei o atalho encurtando o caminho, abracei com carinho e fiquei centenário. Vi o Curitizal florando seus cachos, me banhei no riacho e eu vi os canários. Vi as garças brancas chegando de bando e assim completando o mais lindo cenário. Olhando as matas de flores refletas, tornei-me poeta do imaginário. Olhando as matas de flores refletas, tornei-me poeta do imaginário. e o astro-reiro descer lá no monte, deixar no horizonte seus raios dourados. parecendo ouro nas nuvens do céu, sublime painel divino e sagrado. E na plenitude da noite azul, vi o Cruzeiro do Sul lá no alto estrelado. Mas tudo era um sonho que dormindo eu sonhava, só em sonho eu estava no meu mundo encantado. Mas tudo era um sonho que dormindo eu sonhava, só em sonho ela estava no meu mundo encantado. Pra esse Dena Monteiro mais uma! Tá bom! Você chegou de mansinho Invadiu meu peito Com esse amor atrevido e sem preconceito Entrou dentro de minha alma e devagarinho Mudou-me da água pro vinho e me fez do seu jeito Agora quando quer me ama E quando não quer me agride Dependo da sua vontade É você quem decide Não sei qual é o feitiço Qual é a magia Que você usou Pra da noite pro dia Coração de pedra Se modificar Só sei que virei Pra você Um brinquedo Qualquer O meu coração Que não é o que se quer E aprendeu até A vergonha De chorar Agora Quando quer me amar E quando não quer me abrir Defendo da sua vontade Defendo da sua vontade Qualquer E o meu coração Que não é o que se quer E aprendeu até A vergonha De chorar Esse é a Dena Monteiro Gente, eu acho a Dena Tão chique, né? Obrigada Olha só a elegância dela O cabelo A maquiagem Eu vejo ela se apresentando Em alguns lugares Olha que mulher elegante Hoje eu mudei Tá sem chapéu hoje, né? Tô toda brava Porque meu cabeleireiro Me abandonou, né? Tirou umas férias De 90 dias Não sei pra que tudo isso Mas você tá linda, Dena Parabéns A voz de vocês dois Tava comentando Com o pessoal Atrás das câmeras Como cruzou legal, né? José Augusto Coisa ali Vocês dois Combinaram como dupla Porque às vezes Até ele Tá acostumado Com esse tipo de coisa, né? As pessoas querem fazer dupla Mas aí chega na hora De fazer a dupla Um canta bem Outro canta bem Mas de solo Chega na hora De fazer a dupla Não dá certo É Tem dessas coisas Nem sempre cruza a voz Agora vocês dois Cruzou tanto na imagem Como na voz A voz é um mistério, né? Ao bater Casamento Um com o outro Não é fácil achar Não é fácil Foi Deus que nos achou É, tudo a mão de Deus A vontade dele, né? Porque eu já tinha parado De cantar Já fazia quase 30 anos E voltou E aí, né? Resolvendo fazer Essa brincadeira Deu certo Ele falou Então vai fazer um dupla Deus é maravilhoso Estamos aí Eu quero agradecer O fã clube do Praense Os comunicadores de rádio e televisão Que tem muito apoiado O Du Praense E Dena Monteiro Meu irmão, ó Muita gratidão Porque palavras é pouca Para agradecer Gratidão Deus abençoe Deus os pague E quero agradecer também Os fãs, né? Que também nos apoiaram Que vem nos apoiando Inclusive reproduzindo Nossos vídeos Gente Brasil, exterior Muito obrigada Deus abençoe Agradecer também O meu berço natal A cidade de Cambé Que é vizinho de Londrina Onde eu nasci O meu berço natal É Cambé E a turma da prefeitura Lá no modo geral Fala aí bem O nome deles É, o prefeito Calé O vereador Jota Matos E outros, né? Toda a câmara municipal É, o Jota Matos principalmente Que me levou pra lá Fez uma emoção pra você Fez uma emoção no ano passado Maravilha Eu lembro do ano passado Não, 2019 É 2019 Antes da pandemia Mas eu não tô errado Não, ano passado Foi antes da pandemia A gente corta a pandemia no meio Então, foi uma festa muito linda Eu quero agradecer, né? O prefeito A cidade de Cambé E toda a adjacência A família praense Um forte abraço Um grande beijo Pra família praense, né? As filhas dele Os netos, né? Os netos ainda não tem, né? Ah, calma aí Já que você falou da família pra gente Deixa eu te marcar A Roseli O marido O sangrinho A Rosiane O marido Douglas E o nosso netão Que é o Lá e lá É Curitiba, né? Que tá a Flávia A Flávia Santa Catarina Santa Catarina Aqui em São Paulo Temos a doutora Meire Filha do Praense O Udi Seu esposo A sua filha A sua neta Que é a Carolina Ana Carolina Nossa futura médica Aguardem Que vem coisas aí A menina tá bombando na medicina Deus que abençoe É bom ter médico na família, né? Eu quero agradecer também Desde já O apoio O carinho do José Augusto, né? Da gravadora Chororó E estamos lançando mais duas músicas É o apelido É o Oscarzinho É o Oscarzinho, né? Da gravadora Chororó Gostei do apelido Oscarzinho Tem o seu O saudoso Oscar Martins E o seu Oscarzinho Martins, né? Que é o José Augusto Gostei do apelido Obrigada, seu José Augusto Deus abençoe, seu Oscarzinho Bom, temos uma surpresa No meio do especial Do Dupla Esse, da Dena Monteiro Que é uma dupla Muita gente, claro Que tá assistindo o programa Não conhece E eu gostaria que vocês Apresentassem Porque vocês são os padrinhos deles E gostaria que vocês Chamassem a dupla Aqui ao palco Vai lá João do Rio É muito conhecido, né? Tem bastante Já fez vários Dupla E aí vem pra vocês João do Rio e Gabriel João do Rio e Gabriel Tá aqui Nossos afiliados Afiliados Pra todo mundo caber Lá no Aé Produção do Cantor e Compositor Pra esse, né? João do Rio Porque assim Fiquei sabendo que ele é carioca Sim Mas tá 40 anos em São Paulo Então é João do São Paulo Chegou em São Paulo E fizemos ele cantar sertanejo É isso aí Era o zambista João do Rio Nasceu no Rio de Janeiro Por isso que se chama João do Rio Mas tá em São Paulo É João do São Paulo E o Gabriel é paulista Mas é do Paraná Do Paraná Então escolhemos esse nome de Gabriel Sabe por quê? Que existe anjo Gabriel Então eu sou o Gabriel Sou o anjo Gabriel Que faz parte dos anjos Meu filho é Rafael Eu escolhi por isso também Pelos arcanjos, né? Vamos lá Vamos cantar então Vamos lá, então Porque tem gente que quer saber Quem são os afiliados do Praense E da Dana Monteiro É o João do Rio E o Gabriel Vocês vão gostar Aquele tipo de música Que você quer sair Viajando e escutando Vamos lá? Já no Rio, Gabriel Roda aí Ao vivo Você mudou meus sentimentos Virei um homem ciumento A ponto de me enlouquecer Não passo de um pobre coitado Perdidamente apaixonado Me achando pouco pra você No seu amor eu acredito Mas esse corpo tão bonito É muito pra eu merecer Mas esse ciúme intensivo Embora não haja motivo Eu sinto que vou lhe perder Ciúmes tenho até do vento Que sopra seus lindos cabelos Tudo que toco em você, meu bem Me causa dor de cotovelo Deixei até dos meus amigos Pra ficar de você bem juntinho Você mudou a minha sina Você é a centelha divina Que ilumina meu caminho Ciúmes tenho até do vento Que sopra seus lindos cabelos Tudo que toco em você, meu bem Tudo que toco em você, meu bem Me causa dor de cotovelo Deixei até dos meus amigos Pra ficar de você bem juntinho Você mudou a minha sina Você é a centelha divina Que ilumina meu caminho Ciúmes tenho até do vento Que sopra seus lindos cabelos Tudo que toco em você, meu bem Me causa dor de cotovelo Deixei até dos meus amigos Pra ficar de você bem juntinho Você mudou a minha sina Você é a centelha divina Que ilumina meu caminho Você mudou a minha sina Você é a centelha divina Que ilumina meu caminho João do Rio e Gabriel Mais uma Ao vivo Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem Quando vejo ela chorando Eu também choro com ela Sei que ela chora Sei que ela chora por mim Eu choro por causa dela Esse choro É tão gostoso Que choramos à vontade Nesse choro A gente vive Cheio de felicidade Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem O teu pranto é de amor Que forma o oceano Também forma o mar de pranto De chorar por quem eu amo Esse choro é de alegria Que de nós ninguém duvida Sou tudo na vida, velho E ela é tudo em minha vida Ela chora, chora Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro É por querer bem Ela chora, chora Eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Olha que coisa, parabéns Parabéns, olha Essa música é muito linda e é comercial Graças a Deus É sucesso garantido Eu tenho certeza, pelo poder de Deus, que vai acontecer E com as apresentadoras que tem você E outros radialistas do Brasil Vai ajudar a gente bastante Depois daqui desse programa Você vai ver como vai chover O programa convidando vocês Que legal Porque olha, querendo, eu tenho um pé quente aqui nesse programa Não sei o que acontece Vai lá ver o programa Brincadeiras do Sertão Lá do Alexandre Reis É programa bom Tem que fazer o César Galones na TV Aparecida Esse programa que combina com o estilo de vocês Olha, eu também tenho que agradecer O Ascazinho, que é o Zé Augusto E está levando nós também pra lá Junto com o Praense Adriano Monteiro Pra Chororó E essa música vai sair agora Com eles gravando um clipe Na gravadora Chororó, muito bem Aliás, as portas estão abertas Pra gravadora Chororó Divulgar todos os seus trabalhos Aqui no programa Viver no Vidmar As portas estão abertas Tá bom? Gente, obrigada vocês dois por terem vindo Porque agora eu vou chamar O especial É da Dena Monteiro e é do Praense Vou chamá-los eles ao palco Porque nós vamos continuar contando a história deles Mas assim Continue no sofá Que a gente vai ainda conversar aí no final Tá? Obrigada, gente Obrigada Vamos lá Um abraço Praense O pessoal está no WhatsApp da produção Me perguntou o seguinte Se o Praense fez música para algum desses famosos de hoje Me fizeram essa pergunta no WhatsApp da produção Eu gravei agora com o considero um dos grandes compositor da atualidade Chico Amado Chico Amado O pessoal que está assistindo conhece Eu gravei com a honra de gravar uma música com a dupla dele Chico Amado e o Chodó Saiu, tá com uns 15 dias Tá indo muito bem Chama Meu Colibri É Praense Ademar Braga Praense e Chico Amado Maravilha Tem três dois É pouca força, né? Que mais, Praense? Conta pra nós Mais composições suas Que fizeram sucesso Que o pessoal pode aí estar escutando na rádio E não sabe que é sua É Até o povo está acostumado a tanto falar isso Tá, é? Então vai falando Espinho na cama Espinho na cama Parei de meia Sucesso com o Parada Dura Quem não lembra? Canta um pedacinho dela Carmitiva O Parada Dura tem uns 25 músicas, né? Vai, Dena Já é madrugada e o sono não chega Me viro na cama pra lá e pra cá Fumo um cigarro e outro cigarro Sentindo a saudade no peito a queimar Quem não lembra, gente? Eu até me arrepiei aqui Trio Parada Dura Quanta gente Que mais, hein? É, com o Trio Parada Dura Avião das Nove Avião das Nove Tem várias regravações Com Leonardo e Eduardo Costa Que mais que eles gravaram? Eduardo Costa gravou qual sua? Ele gravou só o Avião das Nove Ele gravou três vezes Sério? Você sabe cantar um pedacinho dela? É Sim Esqueci a luta Esqueci a luta Quem sabe faz ao vivo Desculpa, gente Ao vivo é legal, gente Eu gosto disso Porque o ao vivo é no improviso Você sai, sai Você não sai, não sai O legal é que ele fez Eduardo Costa Olha que legal Eles gravaram Regravaram, né? Ele não fazia o Avião das Nove Ele esqueceu Esqueci, é Vamos lá Já comprei passagem Para ir embora Só me resta agora Apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui Mas não Por aí Deixa eu reforçar Coisa linda E o Leonardo foi qual? O Leonardo Avião das Nove Todo mundo gosta dessa música Essa música tem muita regravação Gravou até aquele cantor Que eu esqueço o nome Ele que morreu no ocidente Cristiano Araújo Cristiano Araújo Meu Deus do céu Cristiano Araújo Gustavo Lima Gustavo Lima gravou também Foi muito bom Peraí Deixa eu pegar um melzinho Para esse aqui Aliás Eu gostaria humildemente Eu gostaria humildemente De pedir para você Para esse De uma música sua Para o meu álbum novo Pode Claro Claro que pode Já estou aproveitando aqui Já Quero uma Pega o YouTube E escolhe uma que você gosta Pode Pode pedir Ao vivo a promessa feita Ó gente Quero uma música do Praense No meu CD novo Pronto Mas a pergunta é Inédita Ou para regravação Uma e famosinha Tem música raiz Ah tá Inédita Tem uma raiz boa De você regravar É Por causa de você Por causa de você Viola Quem diz que me adora Quer me abandonar Por ciúme Vive a me dizer Pra eu escolher Com quem vou ficar Gosto dela E vou sofrer muito Mas este absurdo Jamais eu aceito E prefiro chorar O adeus De quem me conheceu Com a viola No peito Ai meu Deus Pode aplaudir Pessoal do estúdio O José Augusto Martins Da Chororó Você imaginava Que um dia A Dana Monteiro Lá Trabalhando com o Oscar Lá Imagina Um dia Com esse gogó Aqui Caramba Vocês descobriram Tarde demais A Dana Monteiro Eles demoraram Pra descobrir A Dana Monteiro Viu o que ele falou Canta muito Você viu o que ele falou Você viu o que o Oscarzinho falou Que vai lançar você No Chororó Se você gravar A viola Do praense Então tá Vá para o Chororó Pronto Feita no ar A promessa Feita no ar A promessa E nós somos testemunhas A Chororó Demorou Pra descobrir A voz da Dana Monteiro É E fui democadora Ela só trabalhando lá Ela só trabalhava Na gravadora E ninguém sabia Que ela cantava Só forró Só forró O pai dele falava Você é burro Como é que você quer Ser cantora Você é excelente Divulgadora Você vai trabalhar Divulgando a Chororó Algum dia Puxando o peixe 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 É claro né Esperto ele Aí Aí vem seu Oscarzinho agora E cumpre a promessa Porque ele falou pra mim Olha Depois que você estiver bem Tarimbada Divulgando Aí eu vou lançar Um disco de forró Pra você Só que não deu tempo Então agora Ah mas você está tão bem Na dupla E fazendo esse sertanejo Tão gostoso Eu sinto falta Desse sertanejo Né Oscarzinho Porque tem tanto sertanejo Eu gosto do sertanejo atual Não sou contra Eu aliás Eu canto sertanejo universitário Gosto do sertanejo universitário Mas eu sinto muita falta Desse sertanejo Raiz A gente sente falta E na rádio Às vezes fica muito repetitivo Sempre a mesma coisa Aquele sertanejo universitário O tempo inteiro Martelando na nossa orelha E falta esse tipo de sertanejo A gente sente falta É o sertanejo do oito Sertanejo gostoso Sertanejo verdadeiro Verdadeiro Esse é o verdadeiro Bora cantar? Vamos Vamos cantar Da autoria do praense E a Dena Monteiro Simbom! Da autoria do praense Não é direito Não é direito Esse seu jeito De me olhar Com esse fogo Que não se afaga Você me afaga Sem me abraçar Nessa beleza Tão atraente Sinceramente Sinceramente Me embaraço Dança no ombro Do seu marido De onde me manda Veja escondido E fisca pra mim Com ele nos braços Oh, venenosa Já não me disfarço Mesmo pra sofrer Aquero em meus braços Oh, venenosa Pra te ser sincero Eu não sou de ferro E nem de aço Com a laçada Do seu olhar Conseguiu laçar O meu coração Mesmo sabendo Que tem seu dono Perco meu sono Nessa paixão Até a sanfona Chorando triste Sempre persiste A me dizer Que essa flor De lindo sorriso Não tem cara Tem nem juízo E não merece O meu querer Flor venenosa Já não me disfarço Mesmo pra sofrer Aquero em meus braços Flor venenosa Pra te ser sincero Eu não sou de ferro E nem de aço Flor venenosa Já não me disfarço Mesmo pra sofrer Mesmo pra sofrer Aquero em meus braços Flor venenosa Pra te ser sincero Eu não sou de ferro E nem de aço E nem de aço Vem cá Vem cá Vem cá meu dodói 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 Coração é quem te chama Vem cá meu dodói 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 Nos braços seus Vem cá meu dotói, vem cá meu dotói Coração é quem te chama Vem cá meu dotói, vem cá meu dotói Dar amor a quem te ama Vem cá meu dotói, vem cá meu dotói Coração é quem te chama Vem cá meu dozói, vem cá meu dozói, dar amor a quem me ama Quero ser no seu destino um anjo divino a me proteger E ser no seu coração a maior paixão que alguém pode ter E ser no seu coração a maior paixão que alguém pode ter Vem cá meu dozói, vem cá meu dozói, coração é quem te chama Vem cá meu dozói, vem cá meu dozói, dar amor a quem me ama Vem cá meu dozói, vem cá meu dozói, coração é quem te chama Amor puro sem mentira, nunca tem ira e nem pra casa Na delícia do prazer, quero com você flutuar no espaço Vem cá, meu dodói, vem cá, meu dodói, coração é quem te chama Vem cá, meu dodói, vem cá, meu dodói, dar amor a quem te ama Vem cá, meu dodói, vem cá, meu dodói, coração é quem te chama Vem cá, meu dodói, vem cá, meu dodói, dar amor a quem te ama Pra esse, Dena Monteiro! Obrigado! Eu ficaria a noite inteira no baile só dançando as músicas de vocês. Imagina, 5 horas de baile direto. Você sabe que eu sou gaúcha, né? Eu tô em São Paulo há 24 horas, eu sou gaúcha, tô só acostumado àqueles baile gaúcho, sabe? Barbaridade. Então, você chega no Vaneirãozinho. Então, a gente fica dançando 5 horas, 6 horas aquelas músicas de CTG e dança a noite inteira. Aí, eu fiquei lembrando agora de só os Vaneirão gaúchos, não me parece? Ah, foi bom ser. Fica a noite inteira lá dançando. Posso dar uma lula pro Rio Grande? Manda beijo, Lá, Lula. Pra todos os meus amigos radialistas de Rio Grande, estão muitos, não posso falar o nome de todos. Mas, especialmente, para o Flávio Ramos, é um colecionador famoso e muito grande no Rio Grande. Ele, de um tempo pra cá, ele me descobriu, e eu não conheço ele pessoalmente, mas ele me manda, toda semana, ele me manda 5, 6 músicas minhas, daquelas que, sabe, que eu tenho mil e poucas músicas gravadas. Bem antiga, que ele nem lembra mais que é o dono. Que não são sucesso. Tem várias gravações. Ele manda pra mim aquela surpresa, e fala, mas essa música é minha mesmo? Vou ver, tá, meu nome. Tem também uma pessoa no Rio Grande do Sul, muito especial, entre outros, Carreiro Hélio. O Hélio Carreiro. Hélio Carreiro. Hélio Carreiro. Hélio Carreiro. Também foi, teve dupla, cantou também, compositor. Formidável. Hélio Carreiro, forte abraço aqui, Dudu. Nós te amamos, viu? Maravilha. Você e todos os outros. Sinto-se abraçados e beijados. Isso é muito bom. Agora, peraí, eu quero saber qual que é o segredo de chegar nessa idade, pra isso, nesse pique todo. Eu quero chegar nessa idade assim, assim. Ah, mãe, eu só tenho 80. Você tá inteiro. Quero saber qual é o segredo. O segredo é não fazer nada igual a vida inteira, só cantando moda e viola. Ah, eu falei. O segredo é a música, não falei, João do Rio? Ele falou pra mim, ó, o segredo é a música. Aí você vai viver até os 100 anos. É, eu acho que, se gostar de moda e viola, valer mesmo, como dizem que vale, eu vou durar muito ainda, viu? Aliás, falando em idade, eu quero dar os parabéns pro programa da semana passada, do Luciano Huck. Fez uma linda homenagem ao meu padrinho, meu amado Raul Gil, tava mais que na hora de fazer uma linda homenagem a ele, principalmente lá na Globo, né? Sim, irmão. Eu fiquei muito feliz, eu mandei os parabéns pra ele, ele ficou emocionado e ele merecia essa homenagem. Parabéns, não sei se alguém vai ver de lá, mas eu gostaria de parabenizar, porque ele merece todas as homenagens do mundo em vida, e não só depois que morre. Sim, grande Raul Gil, meu querido, Deus te abençoe e te ilumine, muita luz, muita saúde, obrigada por tudo que você já fez por nós no meio artístico. Amém! Olha, e não posso esquecer também, eu dei um abraço para o nosso grande amigo, amigo meu e seu também, o Bento. Bento, um abração pra você. O Bento. Tudo de bom. Sucesso pra você no seu canal aí, que é beleza. Grande abraço do Praia. Bora mais uma! Olá! A Adena Monteiro e o Praense é ao vivo especial! Alô, Billy Nelson, nosso produtor! Hoje eu vim lhe ver de novo Mas uma coisa eu lhe digo Não me venha com ciúme Deixe de brigar comigo Não pergunte quantos lábios Nessa vida eu já beijei Pra não ficar enciumada E me expulsar mais uma vez De vez em quando me expulsa Com esse seu ciúme à toa Aí eu caio na balada Feito um peixinho na lagoa Meu amor, para com isso Ciúme não está com nada Você está me atirando, meu bem Nos braços da madrugada Hoje eu vim lhe ver de novo Mas uma coisa eu lhe digo Não me venha com ciúme Deixe de brigar comigo Não pergunte quantos lábios Nessa vida eu já beijei Pra não ficar enciumada E me expulsar mais uma vez De vez em quando me expulsa Com esse seu ciúme à toa Aí eu caio na balada Feito um peixinho na lagoa Meu amor, para com isso Meu amor, para com isso Ciúme não está com nada Você está me atirando, meu bem Nos braços da madrugada Você está me atirando Meu bem Nos braços da madrugada Oh, mas olha, eu gostaria de vocês toda semana aqui no programa Maravilha Obrigado Ai, que delícia vocês dois, gente De tempo em tempo, valioso De tempo em tempo Que maravilha Maravilha Tem tanta gente mandando beijo, abraço pra vocês Muita gente assistindo Obrigada pelo carinho Parabéns, obrigada O pessoal da cooperativa Cooperatissom mandou um beijo pra vocês Obrigada Todo mundo que está assistindo O Fernando Pavone, o pai, o Edson, está assistindo Mandou um beijo, porque hoje é o dia do autista Obrigada Então um beijo pra todos os autistas do nosso Brasilzão E respeito pelos nossos portadores de deficiência Eu sou diretora da União Nacional dos Deficientes Físicos Aliás, fui Mas eu continuo ainda associada à Unadef Maravilha O nosso presidente, o Nilo, que é o vice A Aurora César, que é a nossa presidente Olha, gente A Unadef leva uma vida há séculos Cuidando dos portadores de deficiência Exigimos respeito O nosso slogan é Não somos deficientes Somos apenas portadores Portanto, abra as portas E dê emprego aos nossos portadores de deficiência Com certeza Obrigada Gente Eu quero saber o seguinte Se a pessoa quer um bailão, quer um show Quero levar lá pra minha cidade Aniversário do município Fala com quem? Qual o telefone? Fala com a Dena Monteiro Não é plin, 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 plin É, fala a Cadena Monteiro Na TV Sinec é plin, plin Qual o número? DDD 11 Anota aí 9 6340 0442 Repetindo 11 9 6340 0442 Facinho Facinho, né? Facinho Quer falar com o Praense? Quer música? O baú tá cheio, viu? Tem coisa boa Pode falar com a Cadena Ela vende as músicas Não Pode falar com o Praense Direto É 11 9 8484 8807 Nossa, quando Fala o meu Eu ia falar 11 11 11 9 8484 8807 Praense Cantou e Compositou as ordens Olha o programa Tá voando Eu quero chamar o João do Rio Que é o João do São Paulo E o Gabriel Eu posso mandar um abraço? Manda Quem você quiser Pode vir, pode vir Vem José Augusto Vem cá Oscarzinho Um abraço a todo o Brasil E um abraço Pra essa grande guerreira Parceira Que lançou O do Praense Dena Monteiro No seu programa Pé Quente A nossa rainha do bailão Eliane Camargo E o seu produtor E empresário Renato Abraço meus irmãos Deus lhe pague Por tudo Gratidão Oscarzinho Manda um beijo Aí pro pessoal Querida Muito obrigado Por tudo Que você tem feito Você ri com os olhos E é maravilhoso Tá bom? Parabéns pelo seu programa Parabéns pra essa gente Tão gostosa Que tá aqui Tá bom? Ele é tão gentil Eu gosto dele Agora virou Oscarzinho E vamos encerrar Com a música É lançamento É pra encerrar Com a Dena Monteiro Com o Praense E nós vamos ficar aqui Acompanhando O lançamento Desse sucesso Obrigada a todos Que estão assistindo O especial Do Praense Dena Monteiro Aqui no programa Viviane Vidimar E até a semana que vem Lançamento Roda aí Davi de Cristal Teu coração é de louça E o meu é de cristal São duas peças São duas peças quebradas Qualquer batida É fatal Sabendo disso Meu bem Vamos se amar direitinho Lhe dou amor E ternura Em troca De amor E carinho Nosso amor É uma nave Feita de louça E cristal Apesar de ser quebrável É amor puro Sem igual Mas nosso mundo É encantado Tem que ser bem protegido Pra não se acabar Quebrado Feito Coração Divino Esse nosso amor sensível Nosso frágil sentimento É uma nave É uma nave Que banqueia Na vitão Do firmamento Admirando as estrelas E a vida Lua cheia Esquecemos Que o nosso amor É igual Casinha De areia Nosso amor É uma nave Feita de louça E cristal Apesar de ser quebrável É amor puro Sem igual Mas nosso mundo É encantado Tem que ser bem protegido Pra não se acabar Quebrado Feito Coração Divino Tchau Tchau Obrigado Bem é importante Sabia? Mas é preciso Dormir no colchão Certo Com certeza Hércules Até porque o colchão Fotomag Enquanto você dorme Ele alinha a coluna Corrige o visto Da má postura Tira o cansaço O estresse As tensões Do dia a dia Melhora a circulação Como um todo Tem propriedades Terapêuticas E a grande vantagem Você vai comprar Direto da fábrica Numa condição Super especial Que somente Quem fabrica Pode oferecer Te dando energia Igual a mim Exatamente Você compra barato Quem compra direto Da fábrica Numa condição especial Em até 12 vezes Sem juros No cheque No cartão No boleto Planos pra aposentado Pensionista Outras formas de negociação Liga Marca uma visita Você vai conhecer o produto Nosso construtor Vai levar uma maquete Um mostruar Explicar o produto Todos os benefícios Colchão Camabox Camabaú Medidas especiais Colchão redondo Modelos com a vibroterapia Que são os campeões de venda O Hércules não sabe O telefone da Fotomag Sei sim Então fala 0800 7000 2 2 Mil Melhor Colchão do Brasil Toca a vaneira Samponeiro Solta o som Noite tá pegando fogo Pra beijar É muito bom Essa alegria Que invade o coração Tem bebida A noite inteira O som Do vaneirão Toca a vaneira Samponeiro Solta o som Noite tá pegando fogo Pra beijar É muito bom Essa alegria Que invade o coração Tem bebida A noite inteira O som Do vaneirão